Tu, na maldição da cruz, elevaste o Teu amor, Em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor, Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar, Queres, queres, ó Senhor, transformar e me curar, Ó Senhor, queres todos renovar, O maligno tentador, é o autor da perdição, Do pecado, mal e dor, da doença, da aflição, Queres, queres, com vigor, muitas almas despertar, Queres, queres, ó Senhor, transformar e me curar, Ó Senhor, ó Senhor, queres todos renovar, O maligno tentador, é o autor da perdição, O maligno tentador, é o autor da perdição, Com Jesus, o pecado, o mal e a dor, é a doença, É o grande salvador, queres, queres, com vigor, muitas almas despertar, Queres, 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 ó Senhor, transformar e me curar, Ó sim, ó sim, queres todos renovar, Deus é bom, queres, 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 com vigor, Deus é bom, queres, queres, com vigor, muitas almas despertar, Queres, 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 ó Senhor, transformar e me curar, Ó sim, ó sim, queres todos renovar, Ó sim, 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 ó sim A CIDADE NO BRASIL